Música É, ser bonzinho não tá prestando mais não Só meta a cara com as que não tem coração E aí, DG de Guaratiba Tá parando tudo no Youtube, seu culto Amassa, amassa Com velas palavras me encantou Agora aguenta me vai acender do que você negou Ô moça, te coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, te coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, te coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, te coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Dona, terra, bate a bunda forte nos aqui Toroachi, tá parando tv nos aqui Ô moça, te coloca bem devagarinho Te acreditou nás mas hoje eu sou só dela Tira a vida de putão que eu sempre quis Eu tô tratando sem penar nessa cadela Eu gosto muito dela, ela me faz feliz Então desce o encontro que eu sei Ah, deixa o baler rolar Só caíste brabo do DJ DJ de Guaratiba Não tem jeito, haha Eu gosto muito dela, me desce a maluquim Rebola lentim, rebola lentim, rebola lentim Passa como da primeira vez Taca, 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 raba em mim Taca, taca, baca em mim Rebola lentim, rebola lentim, rebola lentim Passa como da primeira vez Taca, 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 raba em mim Taca, taca, baca em mim Na hora da treta ela cai na trabalhada Agemido baixo, tensão estampado na cara Agemido baixo, tensão estampado na cara Agemido com o controle da situação E só te amou, só vivenci esse momento É que eu já disse aqui Parte que ela adora é que nós faz assim Do jeito que ela gosta Branco para uma mulher A noite é uma criança Pela primeira vez, mas faz a minha aliança Ela é um ferido, eu não fui da boca Para eu me apegar Jogou pra trás, eu só pensando A mulher é bota, olha pra minha mulher Ela é feita, tu ama Eu vou lá com todos dentro E as que vem a paixão Ela é um ferido, eu não fui da boca Para eu me apegar Jogou pra trás, eu só pensando A mulher é bota, olha pra minha mulher Ela é feita, tu ama Eu vou lá com todos dentro E as que vem a paixão Eu vou lá com todos dentro Deus te abençoe a mefrão, se tu teuse a mefrão Deus te abençoe a mefrão, te dize aí pra ver se eu E tá, tá, malvada, bacha, safada E tá, tá, iran e a malvada Senta e não vai, senta e não vai, senta e não vai Senta e não vai, senta e não vai, senta e não vai Senta e não vai, senta e não vai Menina experiente Sabe que me surpreende Ela é diferente Esse é o DG de Guaratiba Rei da mulher, rei no Youtube É onde toca para tudo, não tem jeito Eita Dança e rebolar Fiz a melodia pra você Se acabar de sentar Então vai fazendo assim Com o joelho descendo A água bateu, subiu E subiu bem Pico é melhor que bem Então vai fazendo assim Com o joelho descendo A água bateu, subiu E subiu bem Pico é melhor que bem Outro e candela raio Os melhores lançamentos é aqui Mário Júnior do Youtube Papai, papai tá aí E subiu bem Amor, abasto E subiu bem